Oi pessoal, AuraCelularTV, estou aqui em Cascavel, no evento da Mercosul. Hoje, na minha palestra, eu falei sobre alguns conceitos de base para que a gente consiga entender sobre o novo cenário da regulação para a geração distribuída. Eu falei sobre o fator de simultaneidade, sobre o pagamento do fio B, sobre o pagamento do fio B ou do consumo mínimo, sobre o cenário atual do consumidor optante BT, que também quer gerar sua própria energia, e sobre tudo aquilo que a gente já pode exigir da distribuidora para aplicar a Lei 14.300. É muito importante que vocês participem desse tipo de evento para conseguir entender melhor essas novas regras, conseguir trocar a experiência entre as empresas, para a gente conseguir elevar o nível da regra do nosso mercado. Se você quer mais informações sobre regulação para a geração distribuída, me siga no Instagram. O meu Instagram é arroba enjivanessamartins.